Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, venho agradecer a vocês todos de coração que estão aqui junto de mim, que não tem me dito dificuldade para estar aqui me acompanhando, me ajudando. Eu sei que vocês têm sido uma mão para me ajudar e muito obrigada de coração mesmo, um abraço de coração a todos vocês que estão me acompanhando. E hoje eu quero mostrar para vocês o meu cacto, qual eu fazia muito tempo que eu tinha vontade de ter um em casa, mas não sabia como cuidar. Mas eu vim em alguns canais aí, como plantar e como cuidar, vou ver se eu consigo ter um em casa. Então eu plantei ele, eu vou mostrar para vocês. Lembrando que eu não mostrei para vocês quando eu estava passando a muda ali nesse potinho que eu coloquei ali, um vasinho ali, porque tinha gente em casa, daí não tinha como eu gravar perto, que é meio complicado, né? Então, pessoal, vou mostrar para vocês, mas antes eu quero pedir para vocês, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve e deixe o seu comentário. E conta aí para mim qual planta que você gosta mais ou o cacto para você também, porque eu via muito na casa, eu tinha vontade de ter, mas não sabia plantar. E tem mais algumas plantas que eu tenho vontade de ter, mas também devido ao meu tempo de cuidar, eu não tenho, porque quando eu morava no sítio, eu tinha um jardinzinho em casa que eu trabalhava fora e final de semana eu ficava o tempo livre para me cuidar do jardim. Mas agora, como eu trabalho por conta própria, é muito difícil de que eu tenha o tempo. Mas então é isso, pessoal, vou mostrar para vocês para não ficar muito longo. E se você gostou, não esquece de deixar seu joinha para mim. Um abração de todo o coração. Deus que abençoe vocês estarem aqui junto comigo. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês o meu cacto aqui que eu plantei. Parece que eu vou ter sucesso com ele, olha, para vocês verem, está bem bonitinho. Vamos ver se vai dar resultado. Já tem brotinho aqui, né? Vamos ver como que vai ficar daqui uns dias. Eu espero que ao longo do tempo eu possa ter sorte com ele, porque é o primeiro cacto que eu planto. Eu acompanhei algumas dicas de alguns amigos do canal aí. E vamos ver se eu vou ter sorte com ele. Diz que esse aqui é o cacto mandacaru. Eu não conheço, nunca plantei, mas sempre admirei na casa dos vizinhos onde eu morava no sítio. Mas eu vou ver se eu consigo ter sorte com esse daqui. E se eu conseguir, aí eu mostro para vocês ao longo do tempo, tá bom? Vou mostrar para vocês ali também um abacaxi que eu estou enraizando ele para me plantar. Para vocês verem como que já está. Olha aqui para vocês verem que já está, já está saindo bastante raizinha. A hora que estiver bem, um pouquinho mais grandinho, eu já vou plantar ele. Eu troco a água aqui, mas o sapo entra aqui dentro. E aqui tem mais um, aqui pequenininho. Esse aqui ainda não está, porque esse aqui eu ponhei por último. Olha, acho que esse aqui não vai vingar não, porque esse aqui eu ponhei por último. Parece que ele vai morrer. Vou ter que trocar a água agora. Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos. E comenta aí como que vocês fazem para plantar também. Eu quero muito ter um pé de abacaxi em casa. Minha mãe plantava muito, mas só que minha mãe plantava diferente. Eu estou fazendo um teste da maneira que eu aprendi com vocês aí no YouTube. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.